Oi, oi meninas, tudo bem? Então hoje a gente vai vir com mais um vídeo bem legal de reciclagem, gente. Mas antes de começar o vídeo, vai lá no botãozinho vermelho, se inscreva no meu canal, deixe um joinha de vocês, se tem que vocês vão estar me ajudando bastante, tá? E comenta aí o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Então bora lá acompanhar. Então meninas, eu vou começar o nosso vídeo hoje. Eu vou estar, gente, reciclando esse pote aqui, esse resto de um pote, que a gente fez um porta-ovos. Se vocês não viram o vídeo do porta-ovos, eu vou deixar pra vocês na descrição ou no card aí sim, tá? E o que que aconteceu? Sobrou essa parte do garrafão de água que a gente fez o porta-ovos e eu não ia jogar fora, né, gente? Então eu vou reciclar ele com vocês agora, vou mostrar o que que a gente vai fazer com ele, tá? Então eu vou começar usando uma tesoura aqui. E a gente vai tá cortando aqui, gente, ó. Prontinho, meninas, cortei aqui. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um... Vou usar esse daqui, tá, meninas? É um cabinho de churrasco, de um cabinho de... Ah, esse... De fazer churrasco, né? E o que que a gente vai fazer? A gente vai furar aqui e aqui que a gente vai tá passando ele assim, tá bom? Então, meninas, olha, eu tô aqui com o espetinho, né, o negócio aqui de madeira de... Aí a gente vai medir mais ou menos, tá? Quando a gente vai cortar. Ó, eu marquei aqui com uma caneta preta pra mim tá cortando aqui, tá? Eu venho com alicate, vou cortar com alicate, fica a critério de vocês, gente, tá? Ó. Ficou assim. Então, meninas, uma amiguinha minha aqui do canal perguntou, né, como que eu... Se você não tiver o ferrinho de solda pra você estar furando, é... Como que poderia tá furando com outra... Seja que fosse outra coisa, que não fosse ferro de solda. Então, gente, eu tô com um alicate aqui e um preguinho, entendeu? Aí vocês vão fazer assim, ó. Tá? E vão esquentar a pontinha no fogo, tá? Vão esquentar a pontinha no fogo e aí vão furando, tá bom? Com a pontinha bem quente lá no fogo e vai furando, tá bom? Se vocês não tiver o ferrinho de solda, vocês podem fazer assim que dá super certinho, tá? Só que coloca com um alicate porque esquenta muito o prego, gente. Daí não tem perigo de estar se queimando, ok? Aí é só furar do jeito que vocês quiserem, fazer o desenho que vocês quiserem, tá bom? Dá pra fazer, não precisa ter o ferro de solda não, gente, tá? Dá pra fazer o que vocês quiserem. Essa é a dica que eu ia falar pra vocês, caso vocês não tivessem, caso vocês não estejam, o ferro de solda dá pra tá furando, tá bom? Então, como eu tô com o ferro de solda aqui, gente, eu vou fazer aqui o meu... Onde eu vou tá fazendo... Ó, vou furar aqui, tá? Que é onde eu vou tá colocando o espetinho aqui, ó. Tá? Aí eu vou marcar aqui que é onde eu vou tá furando o outro. Pra não ter erro, tá, gente? Prontinho. Prontinho. Ok. Agora eu venho aqui, ó. Tá vendo? Furo. Prontinho, gente. Aí é só... Ó. Tá vendo? Prontinho. Agora, meninas, eu vou fazer uns detalhinhos também aí com o ferro de solda aqui mesmo, tá? Dá pra fazer uns furinhos. Agora, gente, eu vou tá usando uma tinta azul. É o azul turquesa, tá? Ele é, gente, do verniz vitral da Acrylex. E um pincelzinho. A gente vai pintar todinho o nosso porta-papé higiênico, meninas, que a gente vai fazer. Olha que legal, hein? Então, vamos pintar aqui e depois a gente volta pra gente colocar esse pauzinho aqui com o papel higiênico já, tá bom? Então, bora lá pintar. E olha só, meninas, como que ficou o nosso porta-papé higiênico. Tá vendo só? Agora eu vou pôr lá pra vocês ver como que vai ficar. Então, meninas, tá aqui o nosso suporte, nosso porta-papé higiênico, né? Suporte por papel higiênico. E olha que bonitinho que ficou, meninas, ó. Papel higiênico ficou assim. Ficou legal, né? Eu tava pensando, acho que eu vou mais logo pra fazer mais uns detalhinhos nele pra combinar com esse daqui, gente, que é o nosso porta-escova de dente. Então, acho que depois eu vou passar um negocinho nele. Pera aí, eu vou passar ali, daí eu já venho mostrar pra vocês, tá? Pera aí. Ó, meninas, vou usar essa caneta corretiva aqui, tá? A gente vai fazer uns detalhinhos nele pra ficar mais bonitinho, tá? Assim, ó. É super facinho, gente, ó. Não tem segredo. Ó, tá vendo? Então, a gente vai fazendo pra ficar... Eu vou fazer assim pra combinar com o meu porta-escova de dente, gente, tá? Pessoal, meninas, que lindo que ficou. Agora combinou super com o meu porta-escova de dente. Tá vendo? O vídeo dele vai estar aí na descrição ou no card pra vocês, se vocês quiserem conferir. Ficou bem legal, né? Super combinou. Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e até o próximo. Tchau!